Meu passado trajeto do tempo, companheiro da recordação O prefácio de minha existência, o romance de minha paixão No emblema de amor existente, o francaço de minhas mãos Tudo isso são tempos que foram, tudo isso é desilusão Meu passado traz saudades, tem muita tristeza também Ao lembrar-me dos amores que fingiram me querer bem Meu passado tão cheio de sonho, mas negado de falsa ilusão O repreender de um sentimento, o aperto de um coração O motivo de minha tristeza, o fracasso de uma traição Tudo isso são tempos que foram, tudo isso é desilusão Meu passado traz saudades, tem muita tristeza também Ao lembrar-me dos amores que fingiram me querer bem O que é isso é desilusão? 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 O que é isso é desilusão?